Vamos de raciocínio lógico. Na figura abaixo, em cada um dos pontos destacados, será escrito um número. De modo que, para qualquer segmento desenhado, lados dos hexágonos, a soma dos números escritos em suas extremidades seja a mesma. Já estão escritos dois números. Então temos aí, ó, x, sim, depois aqui do ladinho, 36, aqui embaixo, 51. Sendo assim, o valor de x é... O que a gente tem? É isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui um hexágonos. Mais ou menos. Só para a gente ter essa imagem aí ampliada. Se liga só. Tem um x aqui desse lado, depois 36 aqui desse. Isso acontece em todos, tá, filhão? E 51 aqui nesse. Ele diz, ó, ele fala aqui, ó. Para qualquer segmento desenhado, os lados, a soma dos números escritos nas extremidades seja a mesma. Ou seja, a soma dos números nos vértices, sim? Então, somando isso aqui com isso aqui, é a mesma coisa que somando isso com isso, que é a mesma coisa que somando isso com isso, somando isso com isso, isso com isso, isso com isso. Tranculão? Entendemos até aí, né? Então, ó, x mais 36 é a mesma coisa que x mais alguma coisa que eu não sei. Que coisa é essa aqui que eu não sei? Só pode ser quem? 36, sim ou não? x mais 36 só pode ser igual a x mais 36 mesmo. Não tem outra coisa. Então, ó, 36 mais 51 são os números aí que eu tenho nas extremidades. 36 mais 51 vai ser igual a 51 mais alguma coisa, que só pode ser quem essa coisa? 36. E 36 mais alguma coisa tem que ser igual a 36 mais 51? Só pode ser 51. Moral da história, ó. Isso aqui vai ser igual a isso aqui, que vai ser igual a isso aqui, que isso aqui, que isso aqui. x só pode ser quem? 51. Sim ou não? Só vou ter dois números no final das contas. A questão parece ser difícil, mas é tranquilona. Letra B. Vamos para a próxima. Número 2. Após fazer 80 arremessos à sexta, Marcelinho constatou que 70% deles... Desculpa, que acertou 70% deles. Após fazer mais 20 arremessos, ele melhorou seu percentual de acertos para 71% total de arremessos. Dos últimos 20 arremessos, Marcelinho errou apenas... Pô, vamos lá. Então fala isso aqui pra gente, vê se não. Calma aí. Lá fala. Fez 80, acertou. Uma quantidade lá e errou outra. Que quantidade que acertou? Acertou 70% do total. Se acertou 70%, vai errar o que falta pra 100. Que é 30%. 70% do total. 80. E 30% do total. Também 80. Vamos fazer essa conta? Bem fácil, né? Corta o zero de cima com o de baixo. E aqui o outro de cima com o de baixo. É 8 vezes 7 dividido por 1. Tranculão, 56 arremessos. Ele acertou. Aqui, ó. Corta o de cima com o de baixo. De cima com o de baixo. 3 vezes 8 dividido por 1. 24 que ele errou. Show. Depois, ó. Após fazer mais 20 arremessos, ele melhorou o seu percentual de acertos para 71%. Então ele fez mais 20. Estava com 80. Fez mais 20. Passou a 100. Acertou e errou. Se acertou 71% de 100, fácil, né? Quanto que é isso aí? 71. Olha o mole. Vai errar o que falta pra 100, que é 29. Aí a questão diz, ó. Dos últimos 20 arremessos, Marcelinho errou apenas. Mas, pensa comigo. Ele tinha errado 24 menos 80. Depois, somando os outros 100 que ele fez, no total ele errou 29. Então, quantos que ele errou aí nos últimos? 29 menos 24. 5. Somente isso. Fácil desse jeito. Letra B. Número 3. Questão 3 diz assim, ó. Em certo momento, foi constatado que havia exatamente 1.001 visitantes no Museu Rodin, em Paris. É correto concluir que, entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos duas pessoas que não sei o quê. Entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos uma pessoa que não sei o quê. Vamos lá. A gente vai ter que ler todas as alternativas e descobrir a resposta. Então, a questão aqui, pergunto o que é correto, tranquilão. Não o que é possível. Preste atenção nisso. São 1.001 visitantes. Vamos pensar sobre as alternativas, ó. Entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos duas pessoas que não fazem aniversário no mesmo semestre. Tem como eu concluir corretamente isso? Não, né, meu filho? Porque, olha só. E se esses 1.001 aqui fazem aniversário todos no mesmo dia do mesmo mês? Pode acontecer isso? Ah, Felipe, mas é muito difícil. Não quero saber se é difícil você fazer. É possível? É possível. Então, se é possível contrariar essa alternativa, não é a resposta. Deu para entender? Vamos para a próxima. Entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos uma pessoa que faz aniversário no mês de abril. Tem como eu concluir isso? Não, né, meu filho? Porque, olha só. E se todas essas 1.001 pessoas, por exemplo, fizerem aniversário no dia, sei lá, 7 de dezembro? Pode acontecer isso? Ah, mas é muito difícil. Não importa. Se pode acontecer, não dá para eu concluir que pelo menos uma faz aniversário em abril. Então, não é a resposta. Letra C. Entre esses 1.001 visitantes, ninguém faz aniversário na mesma data. Tem como eu concluir isso? De novo, não. Eu posso falar que está todo mundo fazendo no mesmo dia, na mesma data. Poderia acontecer. Difícil, mas poderia. Não é a resposta. Só sobra a letra D. Pô, Felipe, mas não vai fazer, não? Vou fazer. Calma. Se liga só. Entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos 3 pessoas que fazem aniversário na mesma data. Tem como concluir? Tem. Vamos entender por quê? Se liga só. Qual é a pior situação aqui para que essa alternativa esteja errada? Vamos pensar sempre na pior situação nesse tipo de questão. Falou, filho? Então, entre esses 1.001 visitantes, há pelo menos 3 que fazem aniversário na mesma data. Se ele quer saber pessoas que fazem aniversário na mesma data, a pior situação é pessoas que fazem aniversário em datas diferentes. Concorda comigo? Então, por exemplo, digamos que eu tenho 1.001 pessoas. Digamos que eu coloque lá, uma pessoa faria aniversário no 1º de janeiro, outra no dia 2 de janeiro, outra no dia 3, etc, etc, até o dia 31 de dezembro. Tranquilão? Então, terminados todos esses dias aí do ano, eu usei, desses 1.001 aqui, 365 pessoas. Ou 366, né, se o ano for absexto. Não importa. Então, vamos colocar isso aí só para você não se perder. Janeiro, fevereiro, março, etc, etc, outubro, novembro, dezembro. Show? Então, lá em janeiro, colocando uma pessoa por dia, eu vou ter 31 pessoas. Depois, em fevereiro, se o ano for absexto, eu vou ter 28. Depois, em março, mais 31, etc, etc. Em outubro, 31. Em novembro, 30. Em dezembro, 31. Que seja, somando essa galera toda aí, dá 365 pessoas, né. Lembrando que eu estou pensando na pior situação só para confirmar o que eu já sei que a resposta vai trazer. Isso aí, eu tenho 1 pessoa fazendo aniversário por dia. Eu tenho 1.001 pessoas, só usei 365, continuo fazendo a mesma coisa. Então, 31, depois 28, né. Então, aqui eu já teria 2 pessoas fazendo aniversário por dia, 2 pessoas fazendo aniversário por dia, etc, etc, etc. Mais 365 pessoas. Somando isso aqui, meu caro, dá o quê? Eu tenho aí 730 pessoas. Tranquilão? A partir desse raciocínio, se eu tiver a próxima pessoa fazendo aniversário aqui em janeiro, no dia 1º, eu já vou ter pelo menos 3 fazendo aniversário na mesma data. E aí, a questão se torna certa. A alternativa, melhor dizendo, da questão se torna certa. Entendeu isso aí? Então, por exemplo, poderia ter 1 pessoa só aqui em janeiro, fazendo aniversário, que já ia ter pelo menos 3 na mesma data. Poderia ter 1 pessoa em fevereiro, que já ia ter pelo menos 3 na mesma data. Em outubro, em dezembro, não importa. A próxima pessoa aqui, depois dessa 730, pensando na pior hipótese, já confirma que é a letra lê. Qualquer dúvida, só falar comigo nos comentários. Vamos para a próxima? Número 4. Em uma escola particular, foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre curso de língua estrangeira. 110 responderam que frequentavam o curso de inglês. 28 frequentavam somente espanhol. Pode ser somente aqui, gritando. Tem que ficar atento nessas palavrinhas aí, nessas questões. Eu falo por quê. E 20 responderam que frequentavam ambos, inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Essa questão aqui toca no meu ouvido o quê? Diagrama de Venn. Ah, Felipe, por quê? Porque tem uma galera que faz alguma coisa, que é inglês. Outra galera que faz outra coisa, que é espanhol. E uma galera que faz os dois, ambos. Então, eu já vou desenhar lá, ó. Diagraminha de Venn Euler. Que é esse cara aí. Ficou torto, ficou... Enfim, não precisa ficar perfeito, não. Relaxe. Inglês e espanhol. 200 alunos, lá em cima, é o total. 110 curso de inglês. Não falou somente. Então, se eu coloco assim. 28 somente espanhol. Pô, Felipe, o que significa isso? Vamos lá. Esse 110 aqui, significam essa bolota inteira. Sacou, filhão? Que é o pessoal que faz, ó. Olha a caneta. Somente em inglês, que seria essa meia lua aqui. E a interseção, que é quem faz os dois. Esse 110 aqui, tem esses dois números. Somente com a interseção. Como ele fala somente espanhol pra mim, né, 28, quer dizer que ele já tá me falando só essa meia lua aqui, ó, diretão. É o somente espanhol. Então, pra representar isso, eu vou colocar assim, desse jeito, ó. 28. Tranquilão? 20, ambas as matérias, né. Então, ó, lá na interseção. O que a gente precisa saber é o cara aqui de fora, ó. Porque ele pergunta, qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Ou seja, tá lá fora. Simplão. Se eu já tenho a interseção central, eu diminuo, ó. Então, ó, diminuo daqui do 110, eu descubro o quê? Que 90 pessoas fazem somente inglês, ó, que é essa meia lua aqui. 28 pessoas fazem somente espanhol, que é essa meia lua aqui, e 20 fazem as duas. Somando geral, o que a gente vai ter, ó? 90 mais 20 dá 110, mais 28. Então, ó, 110 mais 28, 138. Mas o total não é 200? Então, a gente faz 200 menos 138, que dá quem? Aqui dá 2. É, 19 menos 13, 6, 62 pessoas. Tranquilão? Ah, mole, letra E. Calma, gafanhoto. Qual a probabilidade de que um desses alunos não frequente nenhum desses dois cursos? Então, ó, o que é probabilidade? A probabilidade é a parte que a gente quer, dividida pelo total que a gente tem. O que a gente quer? Quem não frequenta nenhum dos dois cursos. 62. O que a gente tem? Qual é o total que a gente tem? 200. Então, a probabilidade é 62 por 200. Só simplificar por 2. Vai dar 31 por 100, que é a mesma coisa que 31 por 100. Letra A. Show? Última questão. Essa questão aí me foi mandada por uma menina aí nos comentários, né? Provavelmente não é de algum concurso, é alguém que fez, mas eu achei maneirinha porque tem pokémons. Então, vamos lá. Questão interessante pra caramba. Se liga só. Boa de cair em algum concurso. João é um jogador de pokémon Gol e, em seu índice de monstrinhos de bolso, Pokédex, possui apenas as espécies Charizard, Pidgey, Pidgeotto, Charmander, Metapod e Butterfree. Sabe-se que Charizard é um pokémon somente dos tipos fogo e alado. Pidgey é só do tipo normal. Pidgey é considerado apenas normal e alado. Charmander é só de fogo. Metapod é apenas do tipo inseto e Butterfree é somente dos tipos alado e inseto. Aí já deu uma embolada gigante na cabeça, fala a verdade. Sabe-se ainda que não existem pokémons somente do tipo alado. Considere que o Pokédex de João possui... Aí tem lá as coisas que ele possui, né? 7 pokémons de fogo, 10 normal, 20 do alado, 35 inseto, 2 Charizard e 3 Pidgeotos. Estão grandinhos. Então, em seu Pokédex, João tem e aí tem as alternativas. Vamos pensar nessa questão aí? Estão interessantes. Se liga só. Se a questão fala pra mim que tem uma galera que é de fogo, uma galera que é alado, que é normal, que é inseto, etc, etc. Vamos destrinchar isso aí. Primeira coisa é... Eu vou dar nome a esses pokémons aí com código, né? Abreviar pra alguma coisa. Um Charizard eu vou chamar de... CD. PJ, vou chamar de P-I-Y. P-D-O-T-O-R. Charmander, C-R. Pode chamar de qualquer coisa. Falou, filhão? Vou chamar disso aqui que eu tô com vontade, mas você pode chamar do que você tiver vontade. Metapod é M, Butterfree é B. Lindo. Então vamos lá. Tem gente de fogo, alado, normal e inseto. Então vamos montar uma tabelinha aqui. Só pra eu ir anotando. Então, fogo... Até já tem aqui, né? Normal. Alado. Inseto. Então, temos aí, ó... O Charizard, CD. PJ, P-Y. P-D-O-T-O-R. Charmander, CR. Metapod, M. E, B. Butterfree. Geralzão. Ele diz pra gente, ó... Só pra gente organizar essa história aí no pensamento pra não se perder. Ele fala o quê? Sabe que Charizard é um Pokémon somente dos tipos fogo e alado. Então, ó... Charizard é fogo e alado. PJ é só do tipo normal. Então, PJ é só normalzão. P-D-O-T-O-T é considerado normal e alado. Então, ó... Normal e alado. P-D-O-T-O. Charmander é fogo. Então, ó... Charmander é só fogo. Metapod. É apenas inseto. Então, Metapod é só insetão. Butterfree. Somente dos tipos alado e inseto. Então, ó... Alado e inseto. Tá lá. Pronto, já me organizei Agora a questão já ficou um pouquinho mais fácil Porque eu já sei o que é cada coisa aqui Sabe-se ainda que Não existem pokémons somente do tipo alado Considere que o Pokédex João possui Então vamos lá Ele me dá algumas informações aqui, né filhão Que são o que? Tem 7 pokémons do tipo fogo Só que quem é tipo fogo? É o Charizard e o Charmander Tem 10 do tipo normal? Quem é normal? Pidgey, Pidgeotto Vou tentar bolar esse negócio aí Escrever isso aí, se liga só Então são 7 do tipo fogo Então pode dizer, ó, Charmander A quantidade que tem de Charmander Mais a quantidade que tem de Charizard Desculpa, de Charizard Melhor dizendo Mais a quantidade que tem de Charmander É igual a 7, show? Depois, 10 normal Então, ó, Pidgey Mais Pidgeotto É igual a 10 20 do alado O alado eu tenho Charizard Pidgeotto E Butterfree Então, ó CB Mais PO Mais B É igual a 20 E por último Inseto 35 Inseto eu tenho só Metapode E Butterfree Então, ó M Mais B Que é igual a 35 A questão Ainda fala pra gente Que eu tenho 2 Charizard E 3 Pidgeotto Lindo Ficou bem mais fácil agora Porque se liga só Se eu tenho 2 desse cara aqui 2 Mais alguma coisa pra 7 Eu descubro que Charmander São 5 Fácil, né? Tenho 3 Pidgeotto Então, ó Tenho 3 desse cara aqui Eu descubro que isso aqui Pra 10 3 Alguma coisa pra 10 Pidgey São 7 A partir daí, ó Esse cara aqui Se liga só 7 Oh, perdão Aqui é 3 Melhor dizendo, né? Aqui é 2 Olha lá 3 Mais 2 5 O total é 20 Então Eu tenho 2 aqui 3 aqui Se liga no meu dedo 5 Pra 20 O B vale 15 E esse cara aqui vale 15 Acabei de descobrir Esse aqui vai valer quanto? 15 Pra 35 O M vale 20 Pô, lindo Vou juntar os que eu já sei aqui, né? Que é Charizard 2 E pedir outro 3 O total de Pokémons é quem? Deixa eu subir aqui Que a questão ficou grandinha Olha lá Se liga só 5 Com 15 20, né? Com 20 40 Com 12 52 Esse é o meu total Ficamos entre Letra D E letra B Eu tenho 15 Pidjas Pidjas 7 Não Eu tenho 15 Butterfrees Tem Letra D Fechamos a questão Falou? Qualquer dúvida que você tiver Em qualquer questão Só falar comigo que a gente resolve Fica com Deus Compartilha com seus coleguinhas Dá joinha Se inscreve no canal se for inscrito Até o próximo vídeo Abração Tchau 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 Tchau